Oi, princesas! Hoje eu vim fazer a introdução do vídeo da pintura do meu fogão, que vai super combinar com a minha cozinha. Eu vou deixar aqui no vídeo todas as coisas que nós utilizamos, se caso vocês quiserem fazer também, né? Então vocês já vão saber o que a gente utilizou. Vou deixar onde eu comprei a tinta, pra vocês saberem também. E é isso, eu tô muito feliz com a mudança do meu fogão. Se vocês gostarem, peço pra vocês curtir, pra mim saber que vocês gostaram, e também pra divulgação desse vídeo e do canal. Peço pra vocês comentar também o que vocês estão achando, se vocês gostaram também de como ficou o fogão, né? Pra vocês também se inscreverem no canal, clicar no sininho, pra vocês receberem as próximas notificações dos próximos vídeos, tá bom? E assim, princesas, eu quero dizer aqui que eu tô muito feliz com o que tá acontecendo, assim, na transformação da minha cozinha, porque é muito bom quando a gente tem na nossa casa, é, aconchego. Quando a gente tem na nossa casa, a casa com a nossa cara, né? Então eu tô muito feliz, assim, com essa transformação, com essa mudança, pelo meu marido ter topado, por ser um parceirão, graças a Deus. Então eu tô muito feliz por isso, né? Então é isso, princesas. Um beijão e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Eu vou tirar aqui os botões do fogão, né? Pra pintar ele e vou tirar também esse adesivo aqui, que é compact, como eu falei pra vocês, ó. Super fácil, só ir puxando. Então, princesas, ó, que já terminou, agora tá aí, ó. Aí agora o meu esposo, ele vai lixar, né, pra tirar o brilho também da tinta do fogão. E aí eu mostro pra vocês também. Já começou a lixar a frente do fogão, como eu tô mostrando aqui pra vocês. Aqui eu tirei, ó, as peças do fogão. E essa outra peça. Agora se vocês não quiser desmontar, só quiser isolar com alguma fita crepe, ou durex, alguma fita, aí vocês podem também, viu? Aí fica a critério de vocês mesmo. Então, gente, agora ele tá lixando essa outra parte aqui de baixo, ó. Vocês tão vendo que tão saindo a tinta preta, né? Ali do fogão. Ele não vai tirar toda a tinta, mas vai deixar bem clarinho, né? Porque tem que tirar o brilho. Então, aqui já é mais uma etapa. Então, princesas, ó, aqui é as peças que eu tirei do fogão, né? Que é o puxador e as outras duas pecinhas que seguram o puxador. E o vidro que tá ali que eu vou lavar. Então, agora aqui já tá na lateral do fogão. Super rápido, gente. Não tem dificuldade nenhuma mesmo. Porque não precisa lixar até sair a tinta. Então, bem prático. Então, gente, agora ele tá lixando as partes que eu tirei do fogão. Então, gente, vocês podem fazer conforme a embalagem, né? Tá escrito. Só que assim, conforme a embalagem tá escrita, a gente não gostou da forma que ficou no fogão, né? Então, aí a gente vai fazer com a tinta da forma que veio mesmo, entendeu? Sem diluir na água. Então, aqui eu vou mostrar a tinta pra vocês. Ó, o tom dela é rosa. Bem bonito, como vocês já sabem que eu vou deixar aí certinho. Pra vocês olharem a cor certa, né? Na hora de comprar. Quem quiser, dá a mesma cor. Então, aqui no caso, a gente só vai tirar do potinho mesmo pra utilizar. A gente não vai diluir na água. A gente já começou a pintar aqui, ó. É que aqui quase no vídeo não tá dando pra ver exatamente o tom certinho do rosa, né? Já aqui no pote, gente, da tinta, dá pra ver a cor exatamente como é, viu? A cor do fogão tá ficando igualzinho aqui, ó. Que tá no pote da tinta. Então, aí conforme o meu marido for fazendo, eu vou filmando pra vocês, tá bom? Então, gente, tem parte que a gente tá pintando com rolinho e tem partes que não dá pra pintar com rolinho. Então, aqui, ó. Nós já estamos pintando com o pincel. Ali deu uma borrada, mas a gente vai limpar. Então, tudo certinho. Já está na lateral do fogão. Super rápido. E está ficando assim, ó. Agora voltei pra mostrar pra vocês o fogão pronto. Agora sim, estou bem animada com o meu fogão. Eu estou super amando, achei super lindo. Super fofo. E vai super combinar com a cozinha. As coisinhas que eu vou fazer, né? Que vocês vão acompanhar aí no vídeo. Nos próximos vídeos. Então, assim, meninas. Ficou super lindo. Um tom de rosa maravilhoso. Vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Prontinho. Meninas, eu tinha pintado esse botão, né? De rosa também. Porém, eu achei que não ficou legal. Então, eu tirei a tinta, deixei ele branco pra combinar com os botões do fogão. E ficou super fofo. Foi super fácil. Pintamos aqui também, ó. Aí ficou assim. E pintamos aqui também, ó. Lá dentro, nada, né? Só por fora mesmo. Agora aqui na lateral. Bem rosinha. Tudo certinho, né? A outra lateral. Vai ficar com uma sombra, né? Porque eu estou aqui e tá batendo sol. Mas ficou assim, meninas. Super lindo. Um tom de rosa maravilhoso. Estou apaixonada pelo meu fogão. E vocês ficam aí pra acompanhar os próximos vídeos, né? Que eu vou fazer a mudança da geladeira. E o restante da mudança da minha cozinha. Então, foi isso, meninas. Foi super fácil de fazer. Eu amei. Se vocês gostaram, peço pra vocês deixarem aí embaixo, no comentário, né? O que vocês acharam da mudança do meu fogão. Se vocês pretendem fazer. Se vocês achou bonito. E é isso, então, princesas. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto